Vamos lá? Obrigada bem, obrigada bem. Vamos falar agora da evolução das coisas? Porque eu adoro fuçar lá no passado, né, Alexandre? Pra saber como é que eram as coisas quando a gente ainda nem sonhava em nascer, né? Gente, a iluminação nos dias de hoje, né? Ela ultrapassa só a funcionalidade. Ela tá assim cada vez mais presente na decoração. Você viu o nosso lustre lindo aqui, né? São projetos desenvolvidos pra cada ambiente, né, Alexandre? Combinando com o móvel, combinando com o gosto, com o bolso também, né? Antigamente, as casas eram iluminadas assim, ó, por vela. Vela, gente. Pois é. Você vê nos filmes antigos aí, né? Era só velinha, né, Alexandre? Pra lá e pra cá. Como essa vela aí que você tá vendo, ó, né? Na imagem. Aí num candelabrinho. E o pior é que essas velas aqui causavam incêndios enormes, viu? Mataram aí, matou muita gente na Dinamarca, século XVIII, não é verdade? Incêndio na Dinamarca, na Holanda, em Londres também. Também houve incêndio de Londres. Por conta da vela. Sim. Era o que eles utilizavam na época. Utilizavam? Vela e tocha também com óleo. Tá. Isso, século XVIII, é isso? Mais ou menos? Século XVII. XVII. Gente, já imaginou? Você sabe como é isso, né? Quem nunca ficou sem energia em casa? Não, era um incêndio local. Isso incêndiou a cidade inteira. Porque era tudo de madeira. Quem nunca ficou sem energia em casa? Pois é. Né? E teve que correr lá e acender uma velinha. Acendeu uma vela. Não é verdade? Daí vai lá no banheiro com a vela. Não é? Daí a vela apaga. Daí fica escuro. Nossa, é um sofrimento, né? Às vezes meia hora sem energia em casa. Parece que tem três dias aí, né, gente? Ó, as velas foram substituídas depois por recipientes com trapos e barbantes embebidos no azeite, né? Pra iluminar todos os ambientes, né? Mas, ó, o que que é? Ah, esse aqui? É esse aqui. Aqui, qual que é? Qual que é esse aqui? Qual que é? Bom, esse aqui havia um pavio. Nossa, eu nem sabia que isso aqui fosse. Isso aqui é uma lamparina. Uma lamparina, você coloca um pavio, que é um trapo mesmo, como a gente utilizava aqui. E queimava. Algumas lamparinas antigas eram a querosene, então que se usava nelas. Algumas outras eram de álcool. Álcool muito perigoso, extremamente explosivo e causava acidente. Então, o querosene era melhor. Então, essas lamparinas de querosene foram muito utilizadas no século XVIII, século XIX e início do século XX. Gente, olha só que legal, né? Agora, essa foto que tá no ar aqui, ó, é só pra contar pra vocês que antigamente as cidades, elas tinham uma pessoa responsável por acender os candeeiros nas ruas. Ou seja, o famoso poste que hoje acende sozinho. Antigamente, tinha uma pessoa poste por poste lá acender. Várias pessoas, né, no caso. Em Portugal, chamava de candeeiro mesmo. Candeeiro. Aqui no Brasil, de lampioneiro. Lampioneiro, legal. Até o final dos anos 20, início dos anos 30 do século passado, a cidade de São Paulo era assim. Havia o lampioneiro que ia lá acendendo poste por poste. Quando dava 10 horas da noite, ele vinha apagando poste por poste. Ah, porque daí todo mundo tava dormindo. Todo mundo tinha que dormir, isso. Não tinha, não tinha. Eram os lampiões de gás. Mas olha... Esses lampiões eram a gás. Então, ele passava lá e acendia um por um. Vai saber se não era mais gostoso dormir nessa época? Por quê? Porque você tinha uma disciplina, gente, né? Tudo bem, não tinha liberdade nenhuma, né? Mas tinha uma disciplina. Tal hora tem que ir pra cama e tem que ir pra cama. Não tem jeito. Olha só que legal, né? Eles acendiam um por um ali. E aí, o que que era, Lina? Era... Era gás. A gás. Então, tinha uma tubulação de gás. Que era mais moderninho. Que era um fogão. Você abre e acende. Mas no século XIX, muitos eram com querosene. Ele tinha que, às vezes, carregar isso com querosene. Nossa. E no século XVIII, eram tochas. Aí não tinha isso. Era aquela tocha que você queimava e deixava nas ruas. Aquela que a gente vê nos filmes lá, né? Que dá um medão ver aquilo. O homem sempre utilizou o fogo como iluminação. Iluminação. Desde os ancestrais humanos, tá? Os hominídeos. Você pegar o Homo habilis, há dois milhões de anos atrás, ele já utilizava o fogo. Ele não dominava o fogo. Tá. O fogo, quando caiu um raio, põe a fogo. Ele cultuava e cultivava esse fogo. Entendi. Talvez há 80, 100 mil anos atrás, o homem aprendeu a produzir fogo. Olha só. E a partir daí, iluminava os ambientes. Ele percebeu que produzindo, ele iluminava. E ao longo da evolução, já depois de Cristo, vão surgir muitas técnicas. Utilizando azeite para poder queimar as candeias. Aquelas candeias, aquelas bolinhas, famosa lâmpada de Aladim. Lâmpada de Aladim. Colocava-se óleo dentro dela e acendia-se no bico. Então, a pessoa andava com aquilo. Andava com aquele negocinho. Gente. O símbolo, por exemplo, o símbolo da enfermagem é uma lâmpada dessa de Aladim. Sim. Porque Florence Natingale, que é considerada a mãe da enfermagem, ela, durante a Guerra da Crimeia, saia de noite, de madrugada, com uma lâmpada daquela em campo de batalha para salvar os soldados feridos. Então, o símbolo da enfermagem é essa lâmpada. Por conta dela. Por conta dela. Que legal. Depois vão ter outros. Aí vão vir as lamparinas. Lamparinas como essa também. Esse também é uma lamparina. Uma lamparina. É uma senhora, hein? Isso. Esse é uma lamparina ou lampião, como é conhecido. Aqui você tem ali dentro o pavio dele, onde ali você umedece ou com álcool, com querosene, e põe um reservatório e queima. Tá. O bulbo de vidro aqui é para proteger do vento, para que não apague. Começaram a pensar um pouco melhor, né? E aí você tem entrada de ar também, porque senão a chama apaga. Apaga. Verdade, né? Eu queria colocar no ar a primeira lâmpada. A primeirinha de todas, né? Ela surgiu, essa daí, ó, é a lâmpada, é a incandescente, 1879, né? Thomas Edison adquiriu a patente desenvolvida ao longo de décadas por vários inventores. Até chegar nesse modelo, Alexandre. Veja. Que luta, hein? Os primeiros modelos vão começar com o químico Humphrey Dave. Ele usava um arco voltaico. O que é isso? Duas aças, que nem duas antenas. Com uma alta tensão, surgiu uma faísca, parecendo uma solda. De uma para o outro. De uma para o outro. Mais ou menos o que tem dentro da lâmpada hoje em dia, aquelas... Não, esse é um filamento. Ali não, ali não havia contato. Eram duas hastes e um raio pulava de uma haste para outra. Igual solda mesmo. Tá, certo. Só que aquilo durava pouco, incomodava os olhos demais e risco de choque elétrico. Com o tempo, foram aperfeiçoando e construindo um filamento com esse fiozinho. Esse aqui. Isso. Está aqui dentro. O que acontece com esse filamento? A corrente elétrica passa, ele não é um fio comum. Ele é um fio na qual há uma alta resistência à passagem de corrente elétrica. Então, aí ocorre aquele efeito geólico que eu comentei. Certo. A corrente elétrica, ao passar aqui, produz calor. Então, aquilo fica incandescente, libera luz e calor. A lâmpada de Edison teve um problema. Ele usava filamento de carvão. O carvão, ou grafite, no momento que ele aquecia, ele evaporava. Ele deixava todo o bulbo preto. A lâmpada não durava 20 minutos. É verdade. Tinha esse negócio, né? A lâmpada queimou, ela ficava preta. Para ele chegar nesse filamento, demorou bastante. Mas, uma vez que conseguiu, aí nós temos a iluminação. A partir daí, começaram a iluminar casas, bairros e tudo mais. E nessa época aqui, quem tinha acesso à invenção de Thomas Edison era só quem tinha muito dinheiro, Alexandre? Não, no início. Quando ele patenteou isso... Todo mundo conseguiu pôr nas casas. Thomas Edison era um grande visionário, um empreendedor. E logo que ele pensou nisso, ele pensou em maneira e como instalar isso para todo mundo. Como iluminar um bairro. Legal, né? Legal. E a partir daí, vão ter os primeiros bairros iluminados já, produzindo lâmpadas em série. Muito bem. Você fica aqui com a gente. Tá bom. Obrigada, Júlia. Vamos ver a evolução da nossa lâmpada, né? Você está gostando? Legal, né? Muito bom o programa. Que coisa, né, gente? Eu fico pensando nessas coisas. Não é, Jana? Não é? Como é que era o negócio antes da gente nascer? Que sofrimento. Esses dias eu fiz do ferro de passar, Alexandre. Você não tem noção do peso do ferro de antiga mente. A gente reclama hoje em dia de passar roupa. Não, devia agradecer essas pessoas que fazem essa evolução aí das coisas, né? Bom, vamos continuar agora. O que é esse aqui? Esse também é a lamparina? Esse aqui são lamparinas também do tipo lampião. Ah, lampião. Mas é querosene. Mas você poderia adaptá-lo ao gás e fazer o lampião de gás também, como vende alguns. Só que aí ele precisa de uma malha para poder distribuir a chama. Isso aqui está certo. Muito bem. Isso aqui é uma lamparina também, a vela, daquelas que se usa. Hoje é moderna para decoração, mas no passado você colocava a vela aí dentro para ela não apagar e você levava pela casa. Aqui tem a abertura, ó. Isso, ou pendurava isso no ambiente. Isso é bonitinho, né, gente? Tem um WhatsApp, o que é? Tem gente que tem lamparina em casa. Quem é? A Marlí de Catanduva. Ela pôs assim, tinha lamparina em casa quando eu era criança. A minha mãe tem até hoje. Olha que legal, né? Gostoso cuidar dessas coisas, né, Marlí? Obrigada pela participação, viu? Fala para a sua mãe guardar aí sempre porque é raridade. Sim, sim. Esse daqui a gente encontrou em umas lojas assim bem raras mesmo. Foi difícil a produção encontrar. Aliás, eu quero aproveitar, Alexandre, mandar um beijo para toda a produção do programa porque quem está por trás das câmeras é que vai atrás de tudo isso aqui que a gente vê, que vai atrás dos alimentos, que monta tudo bonitinho, que deixa legal para aparecer na televisão, que liga para o Alexandre falando que o Alexandre tem que vir, que liga para a Janaísa, que coloca água para mim. Ou seja, eles pensam em tudo antes do programa acontecer. Então, ó, um beijo para toda a minha produção aí que é sensacional. Bom, vamos começar a modernizar o negócio agora? Olha, essa aqui é uma lâmpada incandescente. Essa é a evolução da lâmpada de Edson. Aquela lá, tá? É o mesmo princípio, só que o invólucro, colocar um gás inerte a baixa pressão para reduzir com o que ela se queima. E ela tem um filamento. Esse filamento hoje não é carvão, ele é tungstênio, tá? E a vantagem, essa lâmpada nós usamos por muito tempo. Muito. Tá? Olha só. Qual a desvantagem? Super aquecimento, ou seja, ela ferve, se você encostar a mão nela você se queima e tem um gasto de energia muito alto. Essa não se usa mais quase, né? Hoje já não se usa mais. Não se vende mais, né, se eu não me engano, né? Essa daqui. De alguns anos atrás, para uma fabricação de lâmpadas incandescentes. Quando a gente pensa em lâmpada, né? A gente pensa nessa daqui, né? O que vem na nossa cabeça é uma lâmpadazinha assim, é a lâmpada das boas ideias, não é? Mas essa ficou já, fica só na boa ideia, porque na casa não. Ainda tem casas especiais que vendem, mas é assim, para decoração, você sob encomenda, mas normalmente você não encontra mais na loja. E ela também é gastona, não é? Bastante, bastante. Por quê? Uma boa parte da energia dela vira calor. E você paga por esse calor. Aquilo que você falou no sofá, né? Isso, você está pagando por um calor que não é o objetivo da lâmpada, que é produzir luz. Muito bem. E depois veio essa? Essa aqui é a lâmpada fluorescente. Primeiro aquelas de tubo, que a gente conhece, e depois essa aqui. Isso aqui é um tubo contendo um gás, um vapor de mercúrio a baixa pressão, onde você tem um eletrodo que dá uma alta descarga aqui, uma alta tensão. Então, a voltagem vai lá em cima, ioniza esse gás, que que é isso? Esse gás fica carregado eletricamente e ele interage com o pó que tem aqui dentro, que é fósforo. Na hora que for, ocorre essa interação e ele emite aquela luz branca. Você sabia disso? Isso é. Essa lâmpada, ela ficou conhecida no mercado como lâmpada fria. Por quê? Porque ela não esquenta como incandescente, mas ela esquenta também. Tá, mas não como aquela lá. Mas ela é muito mais econômica. Isso que eu ia falar, já é mais econômica também. Dura muito mais. Uma lâmpada dessa aqui, em média, ela foi projetada para durar em torno de 2 mil horas. Tá. Uma dessa aqui chega a 6, 8 mil horas. Né? E economizando ainda melhor ainda. Agora essa daqui, essa é a mais moderninha? A mais moderna, essa que é uma lâmpada de LED. De LED. Deixa eu mostrar aqui. Ai, que bonitinha, né, gente? É bonitinho a lâmpada, né? Na verdade, ela só tem o formato desta aqui. Sim. Porque, na verdade, não precisa nada disso, porque é só uma capa plástica. Ah, é? O LED que está ali dentro são pininhos muito pequenininhos. Ah! Deve ter 6, 8 LEDs ali dentro. Se a gente quebrar ela, que a gente consegue ver. Mas você pode arrancar essa capa, ela continua acendendo da mesma forma. Mesma coisa. É só para distribuir melhor a luminosidade e parecer mais com essa. Agora, quando a gente vai procurar uma lâmpada dessa aqui para comprar, ela é bem mais cara, né, Alexandre? Bem mais cara. Bem mais. Mas o investimento inicial compensa muito, porque depois você economiza na conta. Essa lâmpada dificilmente ela queima por pequenas variações de tensão. Ela resiste muito e ela chega a durar 25 mil watts. Uau! Tá? E uma lâmpada como essa, ela tem uma potência de 6 watts. Ou seja, isso gasta muito pouco comparado com essa que tem uma potência de 100 watts. Caramba! De 100 para 6. Ou seja, então isso aqui é muito econômico. E ilumina mais, né? E ilumina ou mais ou mesmo tanto. É que a luz aqui é bem branca. Certo. O fenômeno que ocorre aqui, ele é diferente. Que não é aquilo que você tem um semicondutor. O que é um semicondutor? É um material que dependendo da temperatura, ele passa a ser condutor ou isolante. São dois. Um de carga positiva, chamado semicondutor T, e o outro chamado semicondutor N, de carga negativa. Você junta esses dois, aplica uma diferença de energia entre as extremidades, os elétrons se acumulam no meio dos dois. E quando o elétron salta de um lado para o outro, ele emite luz. Isso é uma velocidade incrível. É, o fenômeno aqui, ele é um fenômeno em escala atômica-subiatômica. Portanto, isso aqui é uma evolução, uma consequência da física quântica, da mecânica quântica. É graças à evolução da mecânica quântica que a gente conseguiu desenvolver LEDs. E hoje a gente tem lâmpadas que iluminam. E mais, hoje nós temos LEDs coloridos, inclusive LEDs produzindo branco, azul. Azul, chegou a dar o Nobel de Física poucos anos atrás, o desenvolvimento do LED azul. Eu sou sua fã, Alexandre. Parabéns, viu? Tanto conhecimento, né? Então vamos comparar aqui, ó, a evolução das coisas. Ó como é que era. E ó como é que é hoje. A gente pode comparar com esse, não pode? Pode comparar. E a gente não pode esquecer, já que estamos falando de iluminação, de uma outra tecnologia quântica, que é o laser. Sim. E no dois, a gente tem luz. Laser é luz também. É uma luz. É uma luz mais concentrada. O que muda é a produção dessa luz. É um feixe de luz altamente concentrado, onde as partículas, como a gente chama de luz, os fótons, eles estão todos vibrando em fase, ou seja, conjuntamente. E o laser, em alguns locais, é usado como iluminação também. É, também. Como decoração e etc. Muito bem. Muito bem.